Os contribuintes brasileiros têm até o próximo dia 1º de dezembro para pedir a renegociação de dívidas com a União vencidas até 2013. Os contribuintes podem parcelar o débito em 180 meses ou 15 anos ou pagá-lo à vista. Os débitos são cobrados pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Para o pagamento à vista, por exemplo, o desconto no valor da multa é de 100%. Esse desconto pode variar conforme o parcelamento. A Receita Federal prevê que a reabertura do Refis da Copa vai gerar uma arrecadação extra de aproximadamente R$ 19 bilhões até o fim do ano. O aplicativo para adesão ao Refis da Copa está disponível no site da Receita Federal do Brasil na internet. De Brasília, Daniela Almeida. A Receita Federal do Brasil na internet. 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 O que é isso?